Se enroscou o Danley, olha o São Paulo com o Pato, defendeu o Ivan. Corregando e tudo o Pablo conseguiu dar assistência. Pedem um toque de mão, desesperado a boleda. Grande, enfiada pro Pablo, cara a cara com o Ivan, olho no rebote. De novo, né? Não sou eu quem vou falar, mas a impressão é de condição legal. Passa autorizada, levantamento, Dani Alves, resbalou o Pablo! O rebote tá ali, Arboleda. Você confere de novo a cabeçada do Pablo. O Arboleda brigando pelo rebote. São Paulo de novo, Pato, colocou lá dentro, foi na bola o Vitor Bueno antes, tava lá o Ivan. E o Ivan ficou com ela. É, toma conta, né, do jogo. Tá tendo oportunidade de fazer mais gols. Igor jogou na segunda trave, Ivan subiu, ficou com ela. Lazzarone. Daniel Alves jogou na área. Olha o toque na segunda trave, uma, duas vezes, Ivan! Chegada espetacular no São Paulo, Ivan, duas vezes, segura a bola. A queima-roupa, chegada do Pablo. Grande intervenção do Ivan. São Paulo, mais uma vez, Vitor Bueno, Igor, dentro da área, finalizou de primeiro, Ivan! Você vê outra grande defesa do Ivan. Aliás, em três minutos ele fez duas grandes defesas, no Pablo e do Igor Gomes. O Pablo foi duas vezes. A primeira, ele defendeu e na volta ele pegou de novo com o pé. Então, a ponte precisa se organizar. O Tafarel tá gostando do que vê, ó. Sim, até porque o Ivan, no primeiro tempo, já tinha feito boas defesas. No segundo, já fez três grandes defesas aí nesse segundo tempo, né. Ciro querendo respirar, Daniel Alves jogou lá dentro, Ivan mergulhou. Foi pro alto, dominou o Hernandes, bateu, defendeu o Ivan! É a velocidade que o torcedor vivou. Daniel Alves arriscou, bateu, espalmou o Ivan! Aí o Trevisan, chamando aqui pelo goleiro, Ivan! Aderlan! Ivan pegou! Aí vem a reposição do goleiro. Olha só! Onde ele mandou essa bola, o goleiro Ivan, hein? E o Jesus arrumou, disparou! O goleiro toca na bola, ela toca na trave! E dá uma olhada, ó. O Ivan toca na bola e ela toca no poste. Isso aos 34 minutos de jogo no Moisés. Ele tá na bola, ó. Aí vem a bola do Vitinho, direto! Toca na bola o goleiro Ivan! E se enroscou lá na rede! Ó a curva que ela fez! E outra participação importante do goleiro Ivan! O flagantino continua batendo estanteios, faltas ali perto da área. Conseguiu levantar. Bola tranquila pro goleiro Ivan. 23 anos o goleiro Ivan. Legal, deu o bandeira, tá chegando o Matheus Jesus. Com o pé direito Ivan, manda a bola pra escanteio! A posição era legal do Matheus Jesus. Mas aí ele teve pela frente um goleiro de seleção brasileira, né? O Ivan, ó, com o pé direito. Mais uma vez, agora por esse ângulo aí, a defesa do Ivan. Pela esquerda, Thalisson faz a bola chegar na área. Fica fácil pro goleiro, faz a defesa o Ivan. Ivan, convocado pelo técnico Titi. Pra jogar Thalisson. Põe bola na área, vem Giovani! Uma defesaça do goleiro Ivan! Chinas, gol da ponte! Mais vem Guarani, bola do Thalisson. Faz a defesa o goleiro Ivan. Um do Mubri, tem bola pé na direita, bola do Cristóvão. Levantamento na área, vale em cima o Ivan. Fica com ela. A área autorizada, correu o torno e bateu pro pro dentro do gol. Ivan deu um tapa nela. Lance esquisitão. Patrick Bray, rapaz. Chegou de surpresa e o Ivan tava ligadaço. Jogou pra escanteio. Reposição. Primeira participação do Marcos. Cal, bateu pro gol. Pegou o goleiro Ivan. E já põe na reposição. Olha aí, olha o bonde da Marcos. Vai pra cobrança. O chute vem por baixo, Ivan. Ah, a cobrança vem direta. E a defesa do Ivan já tenta uma reposição. Aí o giro do Guilherme Quiroz. Não marcaria o pênalti. Olha o Ivan. Palma coloca pra escanteio. A insegurança foi no meio do gol. Mas o Ivan bem colocado. O Ellington Carvalho, chute rasteirinho. Pra defesa do Ivan. Ivan trabalhando um pouquinho mais. Estourou o Bruno, pega de primeira. Olha a sobra em dois tempos. A defesa do Ivan. Bota, mas vai tentar o empate. Bola levantada. Sai do gol, Ivan. Correu pra bola, Sanches. Levantou. Marinho de cabeça. Ivan defendeu. Esse jogo fisicamente não se esforça. O Marinho mergulha, Ivan. Correu pra bola, Sanches. Bateu pro gol. Mergulha, Ivan, pra defender. A jogada. Vem o Sanches. Tocou mal. Sai do gol, Ivan, pra defender. O Soteudo. Melhor o Sanches. Fez ali a inversão. Subiu, Ivan. Valeu entrar, põe fogo no jogo. Sanches levantou. Ivan mergulha pra tirar. Ele vai bater pro gol. Bateu pro gol. Pegou, Ivan. Correu. Tivemos aqui de confronto, né? Torcida com polícia. Polícia. Encerrado. E aí o chute pro gol e a defesa do Ivan. Começa mais animado o segundo tempo, né, Jota? Com a ponte. Tá no meio. Olha o toque de Correia pro Minho. Ivan. E a bola voltou. Tocou no braço do... Direto pro gol. Recolheu lá, ó. Tranquilo, goleiro Ivan. E do Baralhas chegou bem. Bateu pra dentro o Ivan. O número 18. Centroavante, Luiz Paulo. E aí a defesa do Ivan na bola do Baralhas. Perto esquerda, cruzamento na boca do gol. Rony defendeu o Ivan. Dá um apetite pra fazer o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Ele parece equilibrado e ir pra bola. Atenção. Sozinho na segunda trave. Miro. Enfia aqui. Passe pro Rony. Bater cruzado. Spalme, Ivan. Era possível. Olha o menino tocando pro Rony aí, Pedrinho. Não, tá certinho, Google. Ele na podícia atrapalha. Luiz Andrano. Willian na espalma, Ivan. No certo. E o apodícia atrapalha com o Jefferson. Bigode pensa rápido. O gol. Fez o certo, Google. Tomou a decisão. Tá com o jogo Barbosa. Levantou. Fechado. Ivan. No alto. Segura o goleiro da ponte preta. Que moral, né? Ele tem 23 anos e é capitão do time TVC. Ele é muito bom goleiro. Pro menino chegar batendo. Cruza. Cruza por baixo pro Zé. Rafael bateu de primeira. Sobrou pro Luiz. Tira, Ivan. Olha o menino. Olha. Zé Rafael bateu cruzado. Quase, quase. Deu no meio do caminho. Olha o São Paulo com o papo. Enfiada pro Pablo. Cara a cara com o Ivan. Dentro, Dani Alves. Resbalou o Pablo. O jogo na área. Olha o toque na segunda trave. Uma, duas vezes, Ivan. Uma vez Vitor Bueno. Ingo. Vinou Hernandes. Bateu. Defendeu. Na frente, um goleiro de seleção brasileira, né? O Ivan, ó. Com o pé direito. Em fogo no jogo, o Sanches levantou Ivan Mergul. Correia pro Minho. E aí, o chute pro gol e a defesa do Ivan. E aí, a polícia atrapalha Luiz André, no Willian, lá. Espalma, Ivan.